A onda do black, eu sento na piroca, empino e rebolo Do jeito que o pai gosta de quatro, tu encaixa na chota Tá com o pau bolado, surra de piroca, brotou cheio de marra Aqui na minha tira eu tenho que sustentar 12 horas de buce Tá trancado no quadro com sua pinga, me machucando e mexendo Tá gostando em cima, só sentado, pano na mão, calça no chico Cadê o boceto? Vim com o Paraná Em cima, só sentado, pano na mão, calça no chico Cadê o boceto? Vim com o Paraná Seqüenciado, empurra e toma Seqüenciado, empurra e toma Seqüenciado, empurra e toma Tapa na bundra e safadona Tapa na bundra e safadona Tapa na bundra e safadona Vai, 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 vai A onda do bleco, sento na piroca, empina e rebola Do jeito que o pai gosta de quatro, tu encaixa na chota Tá com pau bolado, surra de piraca Brotou cheio de marra aqui na minha cara Eu tenho que sustentar 12 horas de buceta Trancado no quarto com sua pingada Tu me machucando e mexe, eu tô acostando Em cima só sentado, pano na mão Calça no chico, cadu no buceta Vim, bom, parar Em cima só sentado, pano na mão Calça no chico, cadu no buceta Vim, bom, parar Vim, bom, parar Vim, bom, parar Vim, bom, parar Seqüenciado, empurra e toma Seqüenciado, empurra e toma Seqüenciado, empurra e toma Tapa na bunda e safadona 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 Tapa na pobreza, padona